O reajuste de quase 12% do salário mínimo acima da inflação passa a valer a partir de 1º de janeiro. Quase 50 milhões de brasileiros vão ser beneficiados. Alguns já estão fazendo as contas do que vão conseguir comprar com a renda extra. Dona Vilma recebe todo mês um salário mínimo de aposentadoria do INSS. Ela vai ser uma das beneficiadas com aumento de 11,6% do piso nacional a partir do dia 1º de janeiro de 2016. Aumento acima da inflação. Nós trouxemos a Dona Vilma até este supermercado para ver o que ela pode comprar com os R$ 92,00 do aumento do salário mínimo. Os produtos estão aqui no carrinho. Dona Vilma, esse aumento vai ajudar nas compras do mês. Bastante. Essa quantidade aqui há mais do que eu já compro. Porque eu tenho percebido de uns 10 anos para cá que o meu poder de compra tem melhorado. Com os R$ 92,00 de aumento, Dona Vilma comprou 5 kg de arroz, 5 de açúcar, 2 kg de feijão, 2 litros de óleo, 2 litros de leite, 1 kg de sal, 0,5 kg de café e carne de frango e de boi. O valor do salário mínimo passa de R$ 788 para R$ 880. Segundo o levantamento do DIEESE, o reajuste do mínimo vai injetar R$ 57 bilhões na economia brasileira no ano que vem. São cerca de 48 milhões de brasileiros que têm os reajustes vinculados ao valor do salário mínimo. Desse total, 22 milhões e meio são aposentados e pensionistas. 13 milhões e meio são empregados com carteira assinada. 8 milhões e 200 mil trabalham por conta própria. E quase 4 milhões são empregados domésticos.